MÚSICA MÚSICA Diante das loucuras externas Brilha a luz dos teus olhos Como faixa inebriante de certeza Antiga O amor é mesmo esta certeza De te ver daqui a pouco Mesmo ao deixar-te Carregar-te Cheio de saudades Não me prenda em sua gaiola Deixando a porta aberta Não me prenda em sua gaiola Não me prenda em sua gaiola Deixando a porta aberta Não me prenda em sua gaiola MÚSICA Diante das loucuras externas Brilha a luz dos teus olhos Como faixa inebriante de certeza Antiga O amor é mesmo esta certeza De te ver daqui a pouco Mesmo ao deixar-te Carregar-te Cheio de saudades Não me prenda em sua gaiola Deixando a porta aberta Não me prenda em sua gaiola Não me prenda em sua gaiola Deixando a porta aberta Não me prenda em sua gaiola Não me prenda em sua gaiola Deixando a porta aberta Não me prenda em sua gaiola Não me prenda em sua gaiola Deixando a porta aberta Não me prenda em sua gaiola 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 Amém